2014 chegou e com ele muitas contas a pagar. Todo início de ano é assim. As despesas aumentam devido às contas adicionais, como o IPVA, o IPTU e o material escolar dos filhos. Isso sem contar as despesas das festas de final de ano, que geralmente são parceladas e se estendem por meses. Quem se planejou consegue enfrentar as contas com mais tranquilidade. Eu procurei fazer o possível para poder economizar um pouquinho, para poder pagar IPTU. Eu acho que a gente tem que ter um programa, quando chega o fim do ano, você programar com o seu 13º, com o seu salário, com outras despesas que vêm. No meu caso, eu tenho pensão alimentícia, para poder estar quitando as contas e chegar ao ano com o pé direito, sem dever. Já esse músico começa 2014 com o orçamento mais apertado. No final do ano, ficou sem trabalho e agora vai ter que correr atrás do prejuízo para manter as contas em dia. Devendo ou não, mas está faltando dinheiro. Tem que tentar, às vezes agora, começar a trabalhar de novo, para ver se aumenta o orçamento, para poder pagar os famosos tributos. O início de ano é sempre mais complicado, é sempre mais coisa para pagar. É, sempre bastante, porque é tudo muito em cima, no mês de janeiro, fevereiro, eles não dão uma trégua não, o governo não dá trégua não. De vez de botar um pouco mais para diante, não. Eles botam em cima de quem trabalha com décimo, essas coisas todas. A gente que é muito trabalho por conta própria, não tem essa regalia de décimo. Então tem que se planejar no final, porque está de férias as escolas, para não ficar devendo muito. Para controlar o orçamento, é importante planejar. E a criação de uma planilha pode ajudar na hora de ter uma visão mais geral dos gastos e manter o orçamento equilibrado. Essa é a dica de muitos economistas. E quem segue, garante que vale a pena. Elas estão bem tranquilos, que eu segurei bastante no final do ano, até com relação às compras mesmo de eletrodomésticos, as coisas assim, eu segurei esperando o saudão do início de ano, aquelas coisas assim, para não ficar muito apertado. Mas quem não se preparou, com certeza, esse início de ano está bem enrolado. Como a falta de planejamento é o que leva muita gente a gastar mais do que ganha, vale a pena investir um tempo para detalhar as contas e passar 2014 sem acumular dívidas. Pretendemos ver agora, né, os próximos impostos, as outras coisas e continuar programando sempre. Primeiro ganha e depois gasta. Mas você acha que esse início de ano pesa no bolso? É sempre mais conta para pagar, né? Como é que fica aí? Com certeza. Aí vem os gastos com escola, com IPTU. E aí vem os gastos com escola, com IPTU.